Pelos campos verdes eu me perdi No bailar dos ventos eu sorri Na longe do horizonte eu encontrei A paz que só a natureza me dá Vim verde dos campos e o aço do céu Harmonia perfeita, o presente de Deus Na selva antiga eu me encontro em paz No sítio águas calientes minha felicidade se faz Sítio águas calientes Entre o verde dos campos e o azul do céu Harmonia perfeita, o presente de Deus Na selva antiga eu me encontro em paz No sítio águas calientes minha felicidade se faz Sítio águas calientes Um dia com sol, um dia bem quente E subimos a vaca para ela pastar Aí tem água que a gente sempre deixa água para ela Ai que bonito Ai, pero tan alegre que anda John Não, pois é só onde que não cabe de contento Porque trae o bolso e o que leva a Carlos Daniela e a cartuchona Pessoal, esse aí é o Jaime que mora lá em Santa Rosa Que tem um negócio, vocês lembram que a gente ia lá Comprávala na casa dele Agora ele sube aqui para o povo de Piñango Ele pega frutas que tem lá e sube aqui Vende abacates, frutas do conde Que é a xirimoya Que nos mostramos para vocês Num vídeo de faz poucos dias Então ele vem, vende abacates, frutas do conde E a gente vai comprar uns dois quilos de frutas do conde A Marli também comprou E ele vai recorrendo pelo povoado de Piñango Vendendo as frutas E aí o Carlos Daniel, bem feliz Con a nova mochila, né? Dele para levar para a escola Tiene dois cierres Papá E chegou e me dijo Mamá Sofía, tenho bolsa nueva Sofía, que bonito Vem, dá-me, me enseña Vem, dá-me Comento Sim Vem, vem Ai, estão prontas de comer Sim, amor Vamos comer uma agora Subimos aqui perto de onde está a vaca Serena Subi com a Marli e a Cindy A Serena está aí nessa parte de aí E o filho da Marli porque vamos a arrumar a água Oye, ficamos sem água Eu subi com ela para ver onde que é Para depois, se precisar, eu já sei onde é Vamos com os três meninos Os dois meninos da Marli e a menina Para arrumar a água E a Alexia que vai connosco também Chegamos já no lugar onde tem o tanque O la Soaie, onde tem o tanque E vamos desentupir porque deve ter folhas Que caem quando começa a chuva Então por isso vamos desentupir Isso aí é onde eles guardam as ferramentas E a água que vai para a nossa casa Fica aqui do lado Do lugar onde está a vaca Fica limpia e a gente já tampa novamente Para começar a ir a água para as casas É um lugar tranquilo Um lugar onde as crianças dão para se divertir Que está a Marli e a filha Que é a Maylin E os dois meninos se divertindo na água Já voltando para a casa Vamos descendo Com as crianças Andando Isso são 10 minutos de nossa casa aqui até a água Minha mãe chegou ontem até cedo E ficou a noite aqui em casa Esteve no aniversário da Georgia E agora ela já vai subindo Vai subir de moto com Jesus Que é o esposo dela E já vai ter os caramelos Agora dá-me mesmo para levar a leste Vamos, pede-me Bueno, pede-me Bueno, pede-me que este bem Este, a Marli lleve-me E este, a Marli lleve-me E este, a Marli E este, a Marli E este, a Marli Estou sacando da casa E este, a Alexia E um beso, e um abraço E um abraço Uy, está chinda Amor Amor O meu amor Ano muito Com o doce Te amo muito Diga, em estos dias vamos Adiós Estou bem, amor? Mamãe, vamos lá. Temos que ir para buscar os papéis, passado, mañana tenho que ir para ir. Lógico não está lá, vai. Se cuide muito. Depois, depois, amanhã. Ai, me quedou pegada a uña. Sim, nós vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E as crianças bem felizes aqui na casa do Poboada. Agora estão brincando com os globos, os balões que colocamos no aniversário da Georgia. Elas estão super felizes a todo momento. Então, é incrível a felicidade deles. E a gente fica feliz também em ver a felicidade das crianças nem de nossos filhos. O Sebastião, ele brincou muito e ele já cansou, então ele está descansando para amanhã começar mais um dia. E aproveitamos que subimos de moto para trazer a vaca e já fomos buscar o gas lá onde o senhor Antonio Marcano. Aí está Orlando com a filha. E já estamos descansando agora. Agora chegar lá na... Aí está a vaca serena. A chegar lá na casa, vamos buscar os documentos e levar as crianças e levar os documentos para a escola. Esse é o botillón de gas que estamos levando. É o botillón de gas pequeno. Então, deixamos lá em casa e já estamos chegando na escola. Vou inscribir as crianças aqui na escola do povo Aipiñango. A Alexia vai conosco e a Georgia também. Assim elas vão conhecer mais da escola. A gente somente vio ela por fora e agora vamos conhecer ela mais por dentro. Miren, aqui a Georgia vai estudar. O Geo vai estudar aqui. E aí vai estudar Sebastião. E a Alexia vai estudar. E aí vai estudar o botulho. E aí vai estudar o botulho. E aí vai estudar o botulho. Buscá-la aí, o araño. Olha, falta um pato. Onde está? O patas ficam aqui. Do lado do rio. Guárdena aí, a gente outra e outra. Venga, pero vai na cidade passando. Ora vai. Pessoal, agora vamos recolher umas papaias, que é o mamão andino. Mamão andino que tem aqui, olha só. Aqui já temos uma para pegar. Está prontinho. Lá tem outra, então agora vou ver como eu subo aí para pegar ela. E outra, ah, atrás tem outra. Vou ver como eu subo aí para pegar ela. Um, dois, três. Onde eu vou passar? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Perdão e pega aqui, Sebastião. Ai, aqui há mais. Não, essas tem uma lança. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, papai. Vem para cá. Não, não as tiras, Geo. Vem para cá. 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 Eu tô aqui bem rápido. Tenga, Caloraniel. Ayuda a passar a Caloraniel. O pode passar ali, Caloraniel. Não, é John. Eu vou passar para cá. Ah, ok. Opa! o becerrinho ele fica por aqui solto e fica pastando está super lindo, gordo é uma maravilha pega essa, meu amor, que está aí, mire ai, Sebastião ven o pecho ven o lago, olídanos aí mesmo olha aí, Alexia, olha aí mais olha aí, passe por aí, passe mire, 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 mire ii, mire, mire Vamos ver a ver se há alguma parte, a ver se arraste. A ver se vai lá. Nossa, aqui tem muita balança. Por lá de cá há uma. Aí, isso. A ver se vai lá. Toma, help! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mami. ¿Dónde le doy? ¿Por aquí? No, por aquí. ¿Dónde le doy? Alex está levando unos maderíñas de leña y el becerro está ahí pastando. ¿Qué? ¿Dónde le doy? ¿Qué? ¿Qué? Esa es esta. ¡Vamos allá! Esa es esta. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Entreguiça. Lleve-se assim, Alexia. Lleve-se assim. Fique-se assim. Fique-se assim. Fique-se assim. Ajuda muito ao canal Dia de Campo na prática. Tchau, tchau. E tudo de bom.